Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal, Sport Recife é notícia. Aqui, você fica por dentro de todas as notícias que agitam os bastidores do rubro-negro pernambucano. E para receber todos os nossos conteúdos, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Titulada a meta leonina na vitória do Sport sobre a Chapecoense, partida inclusive que marcou sua estreia com a camisa leonina, o goleiro Demis pode ser desfalque para o técnico Claudinei Oliveira, na decisão diante do Novo Horizontino, amanhã, às 8h30 da noite, na Ilha do Retiro. Isso porque o jogador deixou o treinamento desta segunda-feira um pouco mais cedo. Durante o aquecimento, o goleiro pisou em falso no gramado e caiu se queixando de dores no joelho esquerdo. Após receber atendimento médico ainda em campo, o goleiro até tentou voltar à atividade, porém sem sucesso, acabou sendo preservado do restante da atividade na Ilha do Retiro. Aguardando agora uma avaliação do departamento médico do clube, o goleiro vira uma dúvida para a partida desta terça-feira. Com a ausência de Denis no restante da movimentação, Saulo, Carlos Eduardo e Denival deram sequência à atividade na Ilha do Retiro. A expectativa, porém, é que Saulo seja o escolhido do técnico Claudinei Oliveira, caso não conte com o titular. Na sexta colocação com 37 pontos, 5 a menos que o Vasco da Gama, que foi derrotado pelo Bahia no último domingo, o esporte encara o jogo contra o Novo Horizontino como crucial para entrar de vez na luta pelo acesso. A diferença para os cariocas pode cair para 2 pontos, em caso de vitória leonina. O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, no Rio de Janeiro, diante do Guarani. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!